Boa noite. Qual é o resultado que tira desta participação no festival? Para mim é incrível, não tenho palavras. Especialmente pela amizade toda que havia entre os concorrentes e os internos. Nós tivemos aqui três dias em ensaios e agora juntos. Foi super intenso e foi muito bonito. É isso, sim. E reunimos uma equipa ótima também, o Benjamin, a Suzy, que eles rompam os vestidos. Estes vestidos fantásticos. Portanto, foi ótimo. Destes todos que lhes dão, passaram, e dos que me virão, qual é que vem a passar à Eurovisão? São canções diferentes, como o Conant tem todo aquele ritmo, todo aquele movimento. O Matai é um cantor incrível, por exemplo. Todas as canções, de alguma forma, são estilos diferentes. Agora não se sabe o que é que vai acontecer na votação e o que é que o público irá decidir. Mas acho que o nível deste ano foi muito elevado. Onde é que vamos poder ouvir a Elidimau, no Festival da Canção? Uma pergunta. Por acaso, agora, isso é uma questão que eu tenho que resolver. Porque há várias propostas para fazer várias coisas, mas... Não sei, ainda agora comecei. O meu primeiro concerto foi há seis meses. Nós tocarmos comigo, dia 23. Dia 23, bem-lhe. Ah, sim, dia 23. Vamos cantar esta música. Vamos cantar esta música em Vila Real. Quem sabe depois doeste, foi de alta. Para certos festivais da graçação, aceitem-me voltar ao festival? Uma próxima vez? Claro, é uma experiência ótima. Por que não? Muito obrigada.